A busca é pela forma perfeita, a sensação de estar bem consigo mesmo. As academias da cidade estão recebendo cada vez mais adeptos à malhação. Mas além do corpo em forma, existem certas preocupações, inclusive com a saúde, por exemplo. Você falou certo, primeiramente me manter bem comigo mesma. Tudo hoje é estresse, correria, trabalho, casa, né? Então a academia, primeiro o plano está para você tirar o estresse. Depois, logicamente, para o condicionamento físico, né? Porque é importante para reforço muscular. O músculo reforçado vai fazer com que haja absorção de cálcio no organismo. Nós que já temos uma certa idade, já precisamos dessa reposição de cálcio natural, né? Então essa é uma das formas de você naturalmente se prevenir. E curtir um bate-papo, um social, troca de ideias. Então é tudo de bom. E o assunto é muito sério. Todas as pessoas que pretendem ingressar no mundo da malhação devem procurar especialistas para passar por exames médicos e físicos. Só aí vão ter a certeza se poderão ou não praticar exercícios físicos. Na malhação, existem vários tipos de exercícios, como aeróbicos e os de resistência e força. A presença de um profissional é importante, pois informações sobre o modo correto de posição e operação dos aparelhos são passados para um melhor resultado. Com certeza. A gente percebe hoje esse crescimento nas academias. E para que o indivíduo, para que a pessoa possa fazer o exercício com segurança, é necessário que ela, primeiro, procure uma academia que tenha profissionais formados, né? E já com experiência. Primeiro passo. Segundo, tendo referência, passar por alguns procedimentos que são feitos na academia para a própria segurança do indivíduo. E esse procedimento inicial a gente chama de avaliação física, né? Onde a gente faz uma anamnese. E a partir dessa anamnese a gente tem um histórico de toda a vida dessa pessoa, desse indivíduo, em relação ao exercício físico, hábitos de vida, né? Se fuma, se bebe, se tem uma prática regular ou não de exercício físico. E a partir desses dados, a gente pode prescrever o exercício com qualidade e segurança para que a pessoa possa começar a fazer o exercício. A qualidade é muito importante enquanto se está ministrando a aula. Você disse que aqui, por exemplo, tem um número restrito de alunos por turno. Isso de que forma diferencia? É, a preocupação da academia, aqui, o Estúdio Alfa de Estulação, é fazer algo diferenciado no mercado. Porque hoje, o que a gente vê nas academias? Um número grande de pessoas por horário, né? E isso faz com que a qualidade da prestação do serviço caia. Às vezes, o profissional não consegue atender um número grande de pessoas. Então, aqui, o que a gente faz? A gente limita o número de pessoas. Então, hoje, a gente está trabalhando com seis pessoas por horário. Nós vamos ampliar agora e passar para dez pessoas, né? Um novo espaço. Então, a gente consegue dar qualidade no treinamento e a pessoa consegue atingir o objetivo mais rápido. Então, é quase um trabalho de personal treino. É bem próximo. A idade hoje, para que as pessoas possam procurar malhar, procurar uma academia especializada, de quantos anos a quantos anos? Olha, eu recomendo a partir dos doze anos, né? Por mais que as pessoas falam assim, ah, mas é um adolescente. Ele tem a capacidade ainda para fazer alguns exercícios. Claro que com toda uma orientação profissional. Mas com doze anos, já entrando na adolescência, ele pode começar. E o limite não tem, né? Pode chegar aí a terceira idade. E eu acho que os idosos têm que procurar as academias, têm que começar a tirar essa visão de ficar em casa, tricotando ou vendo televisão. Então, vem para as academias, vamos malhar, vamos cuidar da saúde, né? Vamos pensar no bem-estar aí. E isso, com certeza, vai oferecer para eles uma longevidade, né? Uma capacidade de viver mais. Música 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 Música